Queridos amigos e irmãos, a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, assim como a página do Evangelho segundo Mateus deste vigésimo sétimo domingo do tempo comum, propõe à nossa reflexão uma sugestiva imagem alegórica da Sagrada Escritura, a imagem da vinha da qual já ouvimos falar nos domingos precedentes. A passagem inicial da narração evangélica faz referência ao cântico da vinha que encontramos no profeta Isaías. Trata-se de um cântico ambientado no contexto autonal da víndima. Uma pequena obra de poesia hebraica que devia ser muito familiar para os ouvintes de Jesus e da qual, como de outras referências dos profetas, se compreendia muito bem que a vinha indicava Israel. A sua vinha, ao povo que escolheu para si, Deus reserva os mesmos cuidados que um esposo fiel prodigaliza a sua esposa. A imagem da vinha, juntamente com a das bodas, descreve, portanto, o desígnio divino da salvação, enquanto se apresenta como uma comovedora alegoria da aliança de Deus com o seu povo. No Evangelho, Jesus retoma o cântico de Isaías, mas adapta-o aos seus ouvintes e à nova hora da história da salvação. Dá ênfase não tanto à sua vinha, mas, sobretudo, aos vinhateiros, aos quais os servos do dono pedem em seu nome o valor da renda. Porém, os servos são maltratados e até mortos. Como não pensar nas vicissitudes do povo eleito e na sorte reservada aos profetas enviados por Deus? No final, o proprietário da vinha faz a última tentativa. Envia o seu próprio filho, convencido de que, pelo menos, a ele daria no ouvido. No entanto, acontece o contrário. Os vinhateiros matam-no precisamente porque é o filho, ou seja, o herdeiro, persuadidos de poder, deste modo, tomar posse da vinha facilmente. Portanto, assistimos a um salto de qualidade em relação à acusação de violação da justiça social que sobressaem do cântico de Isaías. Aqui vemos claramente que o desprezo pela ordem dada pelo dono se transforma em desprezo para com ele mesmo. Não se trata da simples desobediência a um preceito divino, mas da verdadeira e própria rejeição de Deus. Manifesta-se, assim, o mistério da cruz. Aquilo que é denunciado pela página evangélica interpela o nosso modo de pensar e de agir. Não fala somente da hora de Cristo, do mistério da cruz naquele momento, mas também da presença da cruz em todos os tempos. De modo especial, interpela os povos que receberam o anúncio do Evangelho. Se contemplamos a história, somos obrigados a registrar, não raramente, a insensibilidade e a rebelião de cristãos incoerentes. Como consequência disto, Deus, mesmo sem jamais deixar de cumprir a sua promessa de salvação, muitas vezes teve que recorrer ao castigo. É espontâneo pensar neste contexto, no primeiro anúncio do Evangelho, do qual nasceram comunidades cristãs inicialmente florescentes, que em seguida desapareceram e hoje são recordadas somente nos livros de história. Não poderia, porventura, acontecer a mesma coisa também nesta nossa época? Nações outrora ricas de fé e de vocações agora estão perdendo a identidade que lhes é própria, sob a influência deleteira e destruidora de uma certa cultura moderna. A quem, tendo decidido que Deus morreu, se declara a si mesmo como Deus, considerando-se o único artífice do próprio destino, o proprietário absoluto do mundo. descartando Deus e deixando de esperar a salvação dEle, o homem julga que pode fazer o que lhe agrada e que pode pôr-se como única medida de si mesmo e do seu próprio agir. Mas, quando o homem elimina Deus do seu próprio horizonte, declara Deus morto, é verdadeiramente mais feliz? Torna-se realmente mais livre? Quando os homens se proclamam donos absolutos de si mesmos e únicos senhores da criação, podem verdadeiramente construir uma sociedade onde reinem a liberdade, a justiça e a paz? Não acontece, pelo contrário, como a crônica diária demonstra amplamente, que se amplia o arbítrio do poder, os interesses egoístas, a injustiça e a exploração, a violência em todas as suas expressões? No final, a conclusão é que o homem fica mais só e a sociedade mais dividida e confusa. No entanto, nas palavras de Jesus há uma promessa, a vinha não será destruída. Enquanto abandona o seu destino os vinhateiros infiéis, o dono não se desapega da sua vinha e confia a outros seus servos fiéis. Isto indica que se em algumas regiões a fé definha a ponto de se extinguir, sempre haverá outros povos prontos para acolher. Precisamente por isso Jesus, ao citar o Salmo 117, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, ele assegura que a sua morte não será a derrota de Deus. Depois de morto, ele não permanecerá no túmulo. E, aliás, precisamente aquela que dará a impressão de ser uma derrota total, assinalar o início de uma vitória definitiva. A sua dolorosa paixão e morte na cruz será seguida da glória da ressurreição. Então, a vinha continuará a produzir uvas e será confiada pelo seu dono a outros camponeses que lhe entregarão os frutos na devida altura. A imagem da vinha, com as suas implicações morais, doutrinais e espirituais, voltará no discurso da última ceia. Quando, despedindo-se dos apóstolos, o Senhor disser, A partir do acontecimento pascal, a história da salvação conhecerá, portanto, uma mudança decisiva. E serão protagonistas aqueles outros camponeses que, enxertados como rebentos em Cristo, verdadeira videira, darão abundantes frutos de vida eterna. Entre estes camponeses, encontramos-nos, eu acredito, também nós, enxertados em Cristo, que quis tornar-se Ele mesmo a verdadeira videira. Peçamos ao Senhor, Ele que nos dá o Seu sangue, que se nos dá a si mesmo na Eucaristia, a fim de que nos ajude a dar fruto para a vida eterna e para esta nossa época. Senhor, torna-nos humildes, simples e laboriosos para trabalhar na Tua vinha, produzir frutos bons e testemunhar diante do mundo, em gestos de amor, de acolhimento, de compreensão, de misericórdia, de partilha, de serviço, a realidade do Reino que o Teu Filho Jesus Cristo veio instaurar entre nós. Queridos irmãos, vamos intensificar nossa oração neste dia, pois a partir deste domingo, 5 de outubro, lá em Roma, o Papa convocou e abre o sínodo dos bispos que vai refletir sobre os desafios da família. Acompanhemos com nossa oração neste momento importante da história da Igreja. Nós que amamos a família, nós queremos ser iluminados pela palavra do Santo Padre, junto com os bispos que representam todos os bispos do mundo inteiro. Intensifiquemos, pois, nossa oração na intenção do Papa, pelo bom éxito do sínodo e pensamos também que Deus ilumine cada um de nós na escolha importante que iremos fazer neste domingo, escolhendo os futuros governantes do nosso país, do nosso Estado. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.